Fala galera pessoal no vídeo de hoje vou ensinar vocês como fazer a ativação de uma bateria que vem com a solução para colocar no momento que você vai instalar no veículo são poucas baterias que trabalham com esse sistema mas ainda tem por isso vou mostrar para vocês o passo a passo como fazer a ativação de uma bateria que vem com a solução à parte que a maioria das baterias galera hoje ela já vem ativada de fábrica viu veja só estou aqui com uma LA bateria LA vou retirar ela aqui para vocês verem bateria nova essa daqui já vem ativada já já vem ativada já de fábrica já você pode ver não tem nem onde colocar a solução são poucas que ainda vem igual a essa bateria aqui olha só a diferença de tamanho essa daqui é uma 5A essa daqui é uma 18A como vocês podem ver essa daqui é de quadricicula essa daqui é um padrão para titã C50, bróis viu XRE é a bateria padrão vamos lá é bem simples pessoal não tem perigo assim de vocês cometer um erro seguindo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês a única coisa que você tem que se atentar galera é para não deixar cair solução na mão de vocês porque ela é corrosiva ela vai se cair na mão de você e dar uma coceira do nada se vier a cair vocês vão rapidamente para a torneira e levar em água abundante viu com bastante rapidez para não deixar nenhuma queimadura porque isso aqui é bem corrosivo de preferência use luvas eu estou sem luva aqui porque eu já tenho bastante prática viu não tem como eu errar porque já estou bem acostumado vocês não são acostumados use luvas porque vocês podem vir a derramar na mão de vocês vamos lá galera é bem simples vamos lá é primeiro vocês vão retirar o lacre tirar esse lacrezinho de proteção aqui porque esse lacre deixa eu subir aqui a bateria a bateria ó subir aqui um pouquinho o meu tripé para vocês verem de cima fica até melhor para vocês né deixa eu ver pronto deixei aqui ó vamos primeiro tirar aqui o lacre retirar o lacre retirou o lacre aqui ó aqui tem 6 furos para quem não sabe 6 furos aqui em cada furo desse aqui vai 2 volts juntando todos dá o que essa bateria aqui dá né que no caso é 12 volts só um detalhe para vocês são são 6 recipientes cada recipiente tem tem um chumbo né com outros materiais em cada recipiente esse aqui tem 2 volts juntando tudo dá 2 volts só um detalhe para vocês entenderem só uma curiosidade vamos lá retirou aqui ó eu tenho a garantia aqui também vocês se atentem aqui ao lado tem esse papelzinho que vocês vão retirar retira vocês abrem aqui ó aqui tem dizendo onde vocês vão colocar vamos colocar ó cole aqui a etiqueta de série vocês vão fazer isso aqui primeiro passo né a garantia que é a garantia viu isso aqui é tipo o rg da bateria viu já para não ter risco de alguém fraudar a empresa de baterias viu todas elas tem vocês colocam ficou um pouco entorto mas não importa aqui vocês vão colocar a data viu dizendo qual é o tipo de bateria é data da venda viu esses detalhezinhos aqui é mais a parte burocrática vamos aqui para a parte técnica né vamos lá aqui eu tô com a bateria aqui vocês vão vir aqui ó vão retirar essa tampa aqui ela ao mesmo tempo que ela tampa aqui o recipiente da solução ela também serve para ser a tampa daqui viu vamos lá retirar aqui vocês retira cuidado tá precisado vocês retirar elas na hora que tá retirando já tá soltando é tudo aqui vocês podem ver aqui ó mas ela não tá vazando não tá vazando viu vocês não fure viu aqui na própria bateria tem os coisas que furam e incorrem igual aqueles bebeduras de água viu no próprio recipiente tem aonde furar vocês vão colocar aqui ó vocês ficam que tá todos os três todos iguais todos os seis ó tá igual vocês vão dar uma pancada pronto observa depois que deu a pancada ó estão todos descendo pode observar que estão descendo se eles não estiver descendo vocês vão dar uma pancada não precisa furar viu não tem necessidade de furar pode observar que estão todos descendo todos todos aqui estão descendo tá vendo deixa eu ver aqui se está dando vocês ver ó tá aqui a marca aqui ó marcação dele descendo todos descendo não é tão ligeiro viu demora um pouquinho para descer mas vocês podem deixar descer naturalmente vocês não inclinem a bateria para um lado ou para o outro viu vocês não mexe na bateria só mexe aqui porque se vocês mexer a solução pode derramar viu vocês deixam do jeito que está aqui você observa que está descendo está descendo devagar mas está descendo viu vou aqui é dar uma pausa porque senão vai ficar grande demais né pronto pessoal terminando aqui ó pode observar que já está diminuindo bastante se tiver dando trabalho você dá uma apertada assim ó ó o recipiente dá para você apertar ó pode observar ó ó todos estão descendo você fica aqui todos desceram ó todos não tem mais agora com cuidado ó que aqui quando se retirar porque tem risco de cair na mão de vocês viu retirou e pronto tirar aqui este resquício aqui ó você vai observar ó que a bateria vai estar começando a esquentar já está esquentando o processo de ativação para observar aqui ó que ela já tem já carga já tem um mole que ela tem mostrado antes e depois esse mole mas faz parte né aqui agora você já pode fechar viu pode fechar a própria manual tem dizendo vocês fecham aí vocês vão esperar galera vão esperar uma hora depois de uma hora vocês vão pegar um carregador e botar no carregador para fazer o processo de ativação da bateria na primeira carga de ativação viu que vocês podem fazer depois de uma hora aqui ó estou botando aqui vocês empurrando aqui com força para quem estiver achando que eu fiz errado galera no próprio manual tem dizendo que é assim viu ó bem fechado vocês certificam que realmente fechou bem e agora é só esperar uma hora e botar no carregador aí depois é só arrochar ali no quadriciclo e randandandã viu espero que vocês tenham gostado do vídeo galera um vídeo bacana para vocês gostou sendo leio do dedo no like escreve no canal que ajuda muito a gente continuar fazendo conteúdo para vocês valeu pessoal até o próximo vídeo